da merda cara, lindinho como eu gosto muito de cadete e vi que você ganhou um revólver ah, e vi que você ganhou um, resolvi, revólver, resolvi fazer uma arte de fã, tanto seu como do cadete e espero que goste, e se puder colocar no capô do cadete eu agradeço, tá? ah, velho, não faz eu perder meu tempo, cara, não faz eu perder meu tempo não, cara pô, cara, ficou linda a tua arte, vou até salvar, depois eu escuro nossa, que arte linda, valeu, hein, valeu Nazaradaso, valeu Nazaradaso